O Judiciário é a bola da vez dos hackers. Vários tribunais já foram atacados, inclusive o Superior Tribunal Federal. Por que a Rede Nacional Colaborativa que o Conselho Nacional de Justiça está preparando é tão importante? E por que ela está demorando tanto? A Rede Colaborativa Nacional de Segurança da Informação é uma rede em que vai ter a participação de todos os tribunais do país, de todas as esferas. Ela é regulamentada pela Resolução 396, que é a Estratégica de Segurança Nacional do Poder Judiciário. É uma norma que foi editada em 2021 e a gente está trabalhando em vários pontos dessa estratégia. É uma estratégia com várias coisas, com políticas, com uma série de questões, que eram prioridades antes de se fazer a rede. Era preciso que houvesse um pequeno nivelamento de todos os tribunais. E aí nós estamos falando de um judiciário, de um país gigantesco como o Brasil, onde são 95 órgãos espalhados por todo o país. Entre justiça estadual, federal, trabalho, eleitoral, militar, tribunais superiores e conselhos. Então, diante dessa grandiosidade toda e de um desnivelamento tão grande de segurança, porque antes não se pensava nisso, era preciso que houvesse um nivelamento básico inicialmente. E isso foi o que a estratégia propôs. Um nivelamento básico. A partir desse nivelamento básico, e a gente está caminhando nele, embora ainda não esteja no momento ideal, mas a gente está caminhando, já é possível sim pensar na rede colaborativa. E qual a importância da rede colaborativa? É um pouco daquilo que eu falei na palestra. Cada vez mais os ataques cibernéticos estão sendo mais complexos. E estamos chegando num ponto em que, por mais que você tenha condições e recursos, eles não vão ser suficientes individualmente por tribunal para combater esses ataques cibernéticos. Então, a importância da rede colaborativa é ajuda mútua, troca de informação no meio seguro e uma base de conhecimento, de lições aprendidas, de incidentes anteriores, para que a gente possa progredir e evoluir o judiciário como um todo. Então, é muito importante que essa rede saia do papel. E agora ela está começando a sair do papel, a gente está começando com as ações de implantação dessa rede no Brasil inteiro. Tem todo um processo, tem todo um plano de ação para a implementação dessa rede. Só me diz, por favor, qual é o cronograma dessa rede? Pelo menos um cronograma inicial. Essa rede colaborativa, ela tem uma série de ações previstas para essa nova gestão que está começando no Conselho Nacional de Justiça, com o ministro Barroso. É um projeto estratégico. E a ideia, a gente não tem ainda uma ideia de prazo, porque tem uma série de ações que dependem dos tribunais, de algumas integrações. Tem toda essa questão da territorialidade do país, mas a gente espera que até o final da gestão do ministro Barroso, essa rede esteja toda no ar. Essa rede não poderia ser uma rede privativa 5G nacional da Justiça? Não, porque é uma rede 5G privativa, ela não tem os requisitos de segurança para isso. Na verdade, ela não vai ser uma rede pública. Ela vai ser uma rede muito fechada, com tecnologias que permitam a gente trocar informações em meio seguro. Eu aqui não vou detalhar essas questões, mas tem que ter uma segurança para que a gente possa trocar as informações de forma tranquila e segura. E, ao mesmo tempo, gerar essa base de dados, que ela fique sempre preservada, é que só quem precisa ter acesso dos tribunais na área de segurança tem acesso. É uma rede que nem todo mundo dentro dos tribunais vai ter acesso. Só quem trabalha com a segurança vai ter acesso a essa rede. Quando a gente fala de segurança, os tribunais que foram atacados, eles dividiram, eles compartilharam a informação, eles admitiram os erros que cometeram? Internamente, com o judiciário, sim. A gente faz reuniões, o CNJ tem feito reuniões. Toda vez que há um incidente, o tribunal que sofreu o ataque, passado o período de recuperação, ele manda para a gente um relatório, nós fazemos reuniões com esse tribunal e depois fazemos uma outra com os membros de segurança de todos os tribunais para disseminar aquele conhecimento do incidente, para que aquilo sirva de lição para que não aconteça de novo.